Vai ser um treinamento, curso profissional de Zanx, a gente vai ver hoje a regulagem dos parâmetros de uma máquina de solda por resistência, dá uma olhada lá. Modo de solda único, porque ela é manual, compressão, é o tempo que ela precisa antes do disparo da solda, tempo de solda, o tempo para a realização da soldagem, potência, a potência efetiva de solda do nominal da máquina, 73% de 10 kVA, retenção, é o tempo em que ela fica segurando a peça, esperando o seu resfriamento, e 5, a pausa, que é um parâmetro utilizado bastante para máquinas que trabalham no sistema automático. Agora vamos ver os alunos fazendo a peça ali. Aperta a peça de uma vez e segura. Segura lá embaixo, já. Deu. Aperta a peça de uma vez e segura. Aperta a peça de uma vez e segura. recently. Aperta a peça de uma vez e segura. Aperta a peça. Aperta o treinamento. www.aisemtreinamentos.com.br Solda por resistência. Ó, esse vídeo já vai pro YouTube lá, hein? Muito bom. Vou mostrar o protetor facial novo. Acabou de chegar, zero quilômetro. O pessoal chama de protetor facial estilo Elmo. Abraço.